Para pronunciamentos, convidamos o coordenador do livro, Sua Excelência e o Sr. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villasboas Cueva. Boa noite a todos. É uma grande alegria poder finalmente lançar presencialmente esse livro, depois de um longo hiato com a pandemia, um livro coordenado pela professora Ana Frazão e por mim, acho que já é o terceiro livro dessa cooperação com a academia e o Poder Judiciário. O último deles foi exatamente quando começava a pandemia, nós conseguimos ainda lançar uma obra sobre a lei da liberdade econômica exatamente às vésperas de tudo fechar, às vésperas do lockdown. E lá no Rio de Janeiro ainda fizemos um lançamento muito concorrido. Depois disso, agora, finalmente, será possível lançar essa obra coletiva, que já é a segunda que se dedica ao tema da compliance. A primeira delas foi o resultado de um seminário realizado aqui no STJ, no qual se discutia a mudança de paradigma com a adoção de programas de conformidade e se voltava à importância deles em caráter genérico. Agora, com a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a aprovação da Emenda Constitucional 115, que finalmente integrou ao nosso ordenamento como direito fundamental o direito à proteção de dados, é ainda mais oportuno discutir a compliance de dados. Como todos sabemos, essa área de proteção de dados e a Lei Geral de Proteção de Dados é marcada por uma grande transversalidade, ela afeta a todos os setores, tanto o setor privado como o setor público, o poder judiciário, e há alguma dificuldade de implementação da lei no que diz respeito à mudança de paradigma quanto à própria compliance, a gestão de risco, análise de risco, análise de impacto de risco, e como isso afeta os diferentes setores da economia, os setores do próprio Estado. O livro se dedica a isso e tem aspectos gerais e se dedica também a alguns setores específicos, de modo que ele pretende alcançar não apenas um público especializado, mas também o público em geral, que terá ali, espero, resposta para algumas das perplexidades que têm marcado a implementação dessa lei tão importante quanto a LGTB. Eu não quero me alongar e já passo a palavra desde logo à co-coordenadora, a professora Ana Frazão. Bem, muito boa noite a todos. Eu também vou ser bastante sucinta. Acho que o ministro Cueva muito bem descreveu qual foi o objetivo da nossa obra, de forma que hoje aqui, eu, aproveitando para cumprimentar em nome do ministro Humberto todos aqueles que se encontram aqui com a gente, queria registrar realmente o nosso agradecimento por ver tantos amigos, tantas pessoas queridas. Dizer que, para nós, não é, ministro Cueva? Foi quase vencer um grande desafio. De certa forma, esse lançamento também supra um pouquinho da lacuna que ficou do livro anterior, que a gente não pôde lançar em razão da pandemia. Então, é muito bom ver vocês aqui. Muito obrigada mesmo. Espero poder abraçá-los muito em breve. Obrigada. Obrigada. Registramos ainda a presença do coautor, o advogado Gustavo da Silva Mello. Convidamos, neste momento, agora, o excelentíssimo senhor ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Obrigada. 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 Bom dia, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero, inicialmente, saudar o Tribunal da Cidadania, e os ministros do STJ, nas pessoas de Og Fernandes, Galote, Cuquina, Moura Ribeiro, Cláudio Santos, Navarro Ribeiro Dantas, em seus nomes, e, em particular, do coordenador, ministro Vilas Boas Coevo, quero saudar todos os ministros do Tribunal da Cidadania. E, em nome do ministro Cláudio, da ministra Peduzi, eu quero saudar todos do Tribunal Superior do Trabalho e os ministros presentes. Também, em nome da Ana Frazão, eu quero saudar todos os advogados e advogadas brasileiras, e, em particular, todas as mulheres presentes na pessoa de Ana Frazão. Quero também saudar os desembargadores federais, nas pessoas da Mônica, do Cid Marconi, e saudar os tribunais regionais federais. Saudar também a procuradora-geral do DF, Ludmila Galvão. E quero saudar ao secretário-geral da Presidência e o diretor-geral, em nome de todos os servidores, servidoras, coordenadores, terceirizados do STJ, nas pessoas do doutor Jato Santana e do doutor Marcos Antônio Cavalcante. Então, senhoras magistradas, magistrados, procuradoras e procuradoras de Justiça da República, promotores de Justiça, defensores e defensoras, advogadas e advogados, imprensa em geral, amigos e amigas da cidadania. Não poderia, Cueva e Ana Frazão, iniciar minhas palavras sempre com a palavra de otimismo. Estamos vencendo a pandemia. Estamos saindo das tormentas. Estamos indo para as calmarias. Estamos retornando à normalidade, com a presença física, aqui na Casa da Cidadania. Mas, uma obra lançada com a presença de todos e de todas, com calor humano. Tudo passa. Sempre digo, só não passa a misericórdia e a graça divina. Porque Deus e a misericórdia está com todos nós. E temos missões a cumprir. E vamos responder que não enterramos que os nossos talentos. Vossa Excelência, que representa com bandeira o CNJ. Nós vamos multiplicar os nossos talentos em favor do bem, da democracia, da liberdade, da igualdade e do amor entre as pessoas. Por isso que, bem-aventurados, os que têm sete e fome de justiça, pois serão saciados e satisfeitos. Por isso que esta obra é para distribuir justiça com maior efetividade. Dá maior qualidade aos julgados. Dá maior segurança àquele que interpreta a lei e a Constituição, os nossos julgadores. E, ao mesmo tempo, aos advogados, ao elaborar as suas petições em favor da jurisdição, em busca de dar a cada um o que é seu. Participa na coordenação, magistratura e advocacia, ambos no interesse da melhor distribuição da justiça, essenciais, constitucionalmente, ao aprimoramento do Estado democrático de direito. E é com alegria que participo do lançamento da obra Complice e política de proteção de dados, que tem como objetivo, missão, servir de referência para a compreensão das repercussões que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para as rotinas, as atividades, estrutura de todos aqueles que tratam dados pessoais, medidas e soluções que precisam ser adotadas para que seja assegurada a conformidade com a proteção de dados. Cabe também aqui homenagear, parabenizar os coordenadores desta grandiosa produção com mais de 1.260 folhas. O ministro, já conhecido por todos, não só pelo seu notável conhecimento jurídico, mas pela sua cultura humanística. Não pelo só seu conhecimento dos livros, mas pela sua sabedoria no dia a dia, no exercício da atividade da judicatura. Também, ao mesmo tempo, parabenizar a nossa querida advogada e professora, Ana Frazão, com seu notável sentimento de justiça, com a profundidade de uma verdadeira advogada, que trabalha na missão maior, na missão de trazer as luzes a uma jurisdição plena, efetiva e acabada, e dando segurança jurídica à construção de suas teses. Esse é o papel do verdadeiro advogado. construir o pedido para que a justiça, através da lógica, através da lei, através da jurisprudência, através dos ensinos acadêmicos, através dos livros, possa dar segurança em suas decisões. Cumprimento também os autores, que emprestaram o seu tempo e o seu talento, o seu conhecimento para assuntos importantes de tema de interesse da sociedade, da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, e por que não se falar da cidadania? A presente coletânea destaca-se pela amplitude e relevância das questões tratadas como a proposta, os parâmetros dos programas de complice e das políticas de proteção de dados, os impactos do programa de complice sobre programas de inteligência artificial, desafios éticos, padrões de proteção de dados pessoais para a estruturação de efetivos programas de proteção de dados no Brasil. Tema relevante e atual. Com certeza, senhores coordenadores, sucesso planejado, alcançado e efetivado. Trata-se, portanto, de uma obra completa, exaurida na sua completude jurídica de conhecimento de dois autores e coordenadores abalizados, notáveis, reconhecidos, não só pela sociedade brasileira, mas, inclusive, autores de obras reconhecidos internacionalmente. O leitor terá a exata compreensão das questões relacionadas ao complice de dados pessoais. Por certo, todos, Débora Darcião, na leitura, que será recompensadora, pois este livro conseguiu conciliar a teoria com a prática em busca da melhor jurisdição, em busca da melhor doutrina, em busca dos melhores caminhos. Finalizo as minhas breves palavras, congratulando-me com os coordenadores, homenageando os autores, e, ao mesmo tempo, dizer que estamos felizes com Eva, na Casa da Cidadania. Por isso, que eu encerro as minhas palavras dizendo que Deus ilumina sempre a nossa casa, que Deus traz sempre a confiança nos nossos ministros, nos nossos advogados, nos nossos operadores do direito. Porque trabalhamos, sim, de mãos dadas, magistratura, mundo jurídico e cidadania, pelo mundo melhor, mais humano, fraterno, solidário e igual. Juntos vamos construir a grandeza do Brasil e a cidadania que sonhamos e queremos. De mãos dadas, Deus, Brasil, todos nós, juntos, na construção da igualdade. Obrigado a todos. Registramos ainda a presença de sua excelência o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Cláudio Santos. De sua excelência o senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Augusto César Leite. E do coautor Monte Gomeri Muniz, secretário de Gestão Estratégica do Superior Tribunal de Justiça. Senhoras e senhores, informamos que a mesa de autógrafos continua aberta. Agradecemos a presença de todos. Tenham uma ótima noite.